Tudo bem galera do Chapéu? Ordinário.com na área, diretamente do Rio Grande do Sul Eu estou aqui no shopping, aqui de Passo Fundo Hoje, por incrível que pareça, a gente chegou e já está tendo um evento, um mega evento aqui Está tendo aqui um aulão de Cangu, um aulão beneficente de Cangu O pessoal doa 1kg de alimento não perecível, 2, 3, aí vem, participa do aulão Negócio muito bacana, em parceria com o shopping aqui de Passo Fundo Novo shopping com a academia, o negócio pessoal do Cangu Então está um negócio muito bacana e eu quero que você acompanhe a gente Dá uma olhada, que aqui, hoje o bicho vai pegar Mas que soninho de escarada é esse? Salve galerinha do bem, galera do Chapéu Ordinário Perdido aqui no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo Gente, estava dando uma passada tirando fotos, fazendo matérias aqui para o canal do Ordinário Aí vim conhecer o shopping, por incrível que pareça Hoje está tendo um aulão beneficente aqui, dessas duas gatas aqui Uma trabalha com a ONG, a outra trabalha com o pessoal, é Cangu, é isso? Cangu Jump Espera aí, deixa eu tirar aqui o microfone para a gente falar daqui Vamos lá, seu nome? Lidiane Lidiane, me diga uma coisa, quando surgiu a ideia, fala sobre a sua ONG Conta um pouquinho para a gente da sua ONG Então, a ONG Amor é uma instituição hoje que abriga mais de 600 famílias de Passo Fundo Existem alguns pré-requisitos para as crianças fazerem parte São famílias de baixa renda Crianças que sofreram algum tipo de abandono, algum tipo de abuso Então, são alguns requisitos para a criança fazer parte da ONG Então, eu faço um trabalho voluntário semanalmente nessa ONG Vendo a necessidade, eu sou especialista em desenvolvimento humano Então, me disponho a trabalhar lá E também pratico a atividade Cangu Jump Que é uma atividade maravilhosa É uma atividade que promove toda uma estrutura corporal, resistência Trabalha todos os aspectos do corpo Então, nós conversando, eu e a Giane, que é a professora do Cangu Jump Fiz a proprietária do Cangu Jump, a Giane Aguiar Conversa, a gente resolveu fazer esse trabalho voluntário Arrecadando alimentos para essa ONG que necessita Porque é uma instituição que depende da caridade Depende da ajuda das pessoas Então, quanto mais pessoas estiverem ajudando Mais a gente consegue contribuir para as famílias tão carentes, né? Então, se cada um fizer um pouquinho Com certeza, a gente tem um mundo melhor Um mundo mais solidário, um mundo mais bonito, né? Então, esse é o propósito desse evento O Passo Fundo Shopping cedeu gentilmente esse espaço para nós E a Giane, né? Juntamente com todas essas mulheres maravilhosas Estão aqui, todo mundo De uma forma voluntária Trazendo o seu alimento Trazendo a sua doação Para que a gente possa aí estar ajudando essas pessoas que tanto necessitam Bacana demais Olha, eu até poderia falar um pouquinho Que não vi gordinhos no mesmo É mentira Gente, tem umas gordinhas lá Só que eu, no meu caso Vocês dão uma olhada aqui Olha só Eu nunca que eu vou subir num negócio desse Sabe por quê? Porque ele nem levanta do chão Eu tenho noção aqui Eu sei quantas arrobas que eu peso Então, assim Giane, parabéns pelo trabalho Brigadão Vem cá, olha o tamanho dessa mulher Vem cá Fica aqui do lado com a gente Você é a... Giane Giane Sou instrutora de cango dance Olha o tamanho dessa mulher Dois metros de mulher Eu já sou pequenininha Essa manhã com esse negócio Vamos lá Giane, me diga uma coisa O shopping está dando Está fazendo a parceria com vocês Para esse evento aqui Isso O shopping nos propôs Né Utilizar o espaço Junto com a ONG Amor Para a gente fazer esse evento Maravilhoso Beneficiente Olha, eu quero dizer uma coisa É... Eu já fiz umas tomadas Tirei bastante fotos E... Eu acho... Eu achei muito bonito É um negócio muito bacana Tem senhoras também participando Tem, tem Em todas as idades É, olha Estou de cara Eu quero... Primeiramente eu quero agradecer a vocês Que vocês estão participando aqui Do Canal do Ordinário Que assim De Minas, Brasília, Goiás Agora aqui no Espírito Santo Isso Estou longe pra caramba E eu vou estar Divulgando esse Esse... Esse mega evento de vocês No Canal do Ordinário e tal E a gente vai ver O que é que... Vai que alguém de fora interessa E queira... Claro A gente tem outro evento Que a gente gostaria de convidar Todo mundo pra participar Em Faça do Fundo Rio Grande do Sul Pode vir de Brasília Pode vir de Minas A gente recebe todo mundo aqui Tá? No dia 23 23 23 de março Também será um evento beneficente Juntamente com a professora Nilceia de Brasília Direto de Brasília Ela vem nos dar esse apoio Esse suporte Olha que bacana Então assim gente Vocês fiquem ligados aí Muita saúde Aqui no... O shopping aqui De Passo Fundo Apoiando esse mega evento aqui Que é... A dança É dança, né? Pode falar que é dança É uma dança É uma dança É uma dança Uma dança Com uma coreografia Rapaz, e perde calorias pra caramba aí, né? Perde calorias A gente trabalha Eu trabalho com 60 minutos Com as meninas Em torno de mil calorias Bom, eu vou me dançar Isso aí eu tenho que dançar uns 4 anos seguidos Sem parar E talvez Eu consiga perder 20 gramas, né? Gente, eu quero agradecer Muito obrigado, viu? A gente vai estar aqui E é o seguinte Vamos estar aqui ainda Cobrindo um evento E Ordinário.com Aqui mais uns dias Aqui no Rio Grande do Sul Fazendo a cobertura de eventos Tirando foto Mostrando pontos Turísticos aqui da cidade Ordinário.com Com aquele velho e conhecido bordão Vem com nós Mas que sorrinho Descarado é esse? Corofino Maiane Rodrigues Bora aí, Chimbal Ótimo Me jura que eu gosto Olha a novinha vai no chão Mas a galera tá pedindo pra tocar no paredão E as novinhas tão subindo e descendo na pressão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Chão, chão, chão Olha a novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Olha Mas que sorrinho Descarado é esse? E as novinhas tão subindo e descendo 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 e descendo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto